Chegou a hora que eu vou me adiantar Com a minha mochila pronta pro plantão que eu vou tirar Mas se o bagulho fica doido e a bala comer Que a minha mãe reze por mim, pra mim não morrer Porque a vida é louca e eu tô correndo atrás De repente eu posso ir e não voltar mais Mas tá tranquilo, se essa é minha missão Destrava o circo, que hoje eu tô fechada com os irmãos É nóis, é o bonde da penha É nóis, sempre pronto pra trocar É nóis, é o bonde da abelha É nóis, o urso tá de acar Chegou a hora que eu vou me adiantar Com a minha mochila pronta pro plantão que eu vou tirar Mas se o bagulho fica doido e a bala comer Que a minha mãe reze por mim, pra mim não morrer Porque a vida é louca e eu tô correndo atrás De repente eu posso ir e não voltar mais Mas tá tranquilo, se essa é minha missão Destrava os bico, que hoje eu tô fechada com os irmãos É nóis, é nóis, é o bonde da penha É nóis, sempre pronto pra trocar É nóis, é o bonde da abelha É nóis, é o bonde da abelha É nóis, é o bonde da penha É nóis, sempre pronto pra trocar É nóis, é o bonde da abelha É nóis, o urso tá de acar É nóis, é o bonde da penha É nóis, sempre pronto pra trocar É nóis, se botar a cara É nóis, sempre pronto pra trocar Tá lá, tá lá